boa noite galera do youtube hoje eu vou fazer um vídeo com todos os detalhes sobre as tatuagem do gangsta vegas eu já fiz um vídeo anteriormente mas só que eu não expliquei uma por uma tatuagem por tatuagem com muitos detalhes eu não detalhei muito no vídeo anterior mas esse vídeo agora vai ser com mais esclarecimento e mais detalhes então vamos ver clique no perfil como eu tô offline aqui não vai dar para os amigos aí galera isso aqui é meu perfil como você está vendo agora vamos ver as tatuagens aqui tem as tatuagens e os troféus como você está vendo aqui que eu tenho 57 tatuagem e 41 troféus então vamos ver as tatuagens primeiramente galera daqui essa tatuagem aqui no primeiro lugar aqui que eu possui 1.478 possui 1.478 tatuagem dessa primeira aqui essa tatuagem aqui você adquire ela vamos ver valentão mate 25 membros de gangues você adquire cada vez que você matar 25 membros de gangues você consegue tatuagem então isso aqui corresponde que eu já fiz essa tarefa 1.478 vezes cada vez que eu mato 25 membros de gangues eu ganho tatuagem dessa aí eu possui 1.478 aí tem essa segunda aqui com a estrelinha é assassino silencioso mate 50 pessoas sem ganhar um nível de procurado aí cada vez que você mata 50 pessoas sem ganhar um nível de procurado aí você ganha tatuagem também que eu já consegui 801 uma vez tem essa terceira aqui coleção o nome dessa coleção complete uma missão de desafio do anel então cada vez que você completa uma missão de anel você adquire uma tatuagem dessa e como eu já consegui 607 porque eu fiz 607 vezes já aí tem essa daqui barreira de balas complete uma missão de assalto cada vez que você completa uma missão de assalto você ganha tatuagem aí vai acumulando aí como eu tenho 584 foi assim que eu adquiri essa alta precisão complete uma missão de desafio de atirador cada vez você ganha uma distribuição rápida completa uma missão de entrega e cada vez você ganha tatuagem esse jogo aqui toda vez que você faz missão você ganha tatuagem vai acumulando aí você se liga no perfil de vocês aí aí vamos ver aqui com combater combater complete uma missão de luta aí cada vez que você completa uma missão de qualquer missão que você tem dentro do jogo você ganha tatuagem aí marca tudo em quantas vezes você já fez aqui tem inimigo público mate 50 é mate 25 policiais cada vez que você mata 25 policiais você ganha uma tatuagem dessa caindo por diversão é complete uma missão de queda livre aí você adquire hospitalidade humana mate 25 alienígena é isso aí cada vez que você ganha tatuagem também exagerado mate 50 pessoas com armas pesadas tempo rei complete uma missão contra o tempo máximo complete uma missão de carnificina bem na hora abra um paraquedas próximo ao chão guarda de trânsito guarda de trânsito complete uma missão para e siga caos mate 25 pedestres mais rápido complete uma missão de corrida mestre das armas mate 50 pessoas com armas brancas tiro pesado mate 50 pessoas com rifles a longa distância mate 50 pessoas com rifles de precisão o grande roubo da espaçonave termine uma missão de aparição de ovni ainda vivo complete uma missão de sobrevivência quero mais use 25 kit de saúde arma secundária arma secundária mate 50 pessoas com revólveres carro bomba destrua 50 carros queimando o asfalto percorra 50 metros enquanto derrapa colecionador de anéis recolha 100 anéis no desafio do anel como um pássaro execute 25 salto com um veículo senta que lá vem a história complete uma missão do modo história esconda seu rosto complete uma missão de roubo uma roda percorra 500 metros em uma roda caixa eletrônico recolha dinheiro 50 vezes pou 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 recolha munição 50 vezes boa sorte use 25 paraquedas vida louca mate 25 bandidos é o rapa anule um nível de procurado 10 vezes veja isso mate 25 agentes secretos é a polícia anule dois níveis de procurado 10 vezes ferro velho venda 20 veículo para a garagem tiro automático mate 50 pessoas com sobremetraladoras pizza de asfalto mate 100 pessoas com veículos proteção use 25 kit de blindagem senso estético recolha roupas 50 vezes exterminador mate 50 pessoas com espingardas rumo ao chão destrua 50 helicópteros odeio duas rodas destrua 50 motos inimigo do estado inimigo do estado anule 5 níveis de procurado 10 vezes armado e perigoso recolha armas 50 vezes colecionador de carros recolha veículos 50 vezes os tiras chegaram anule 3 níveis de procurado 10 vezes na mosca mate 50 pessoas com arma de remenso procurado anule 4 níveis de procurado 10 vezes assaltante complete 20 missões de roubo teletransporte viaje rapidamente para 25 imóveis navegar é preciso destrua 50 barcos abatidos destrua 50 aviões e o último aqui galera é pronto para viagem roubo caixa 50 vezes então é isso aí galera essas descrições que eu li aí antes de cada tatuagem isso aí que é o que você tem que fazer para adquirir tatuagem cada vez que você fazer o que está na descrição você adquire uma tatuagem e é sem limite você pode possuir o tanto que quiser é sem limite é ilimitado aí está o número de carros que eu possuo por exemplo essa última aqui é pronto para viagem roubo caixa 50 vezes então essa não é muito fácil por isso que eu só possui uma delas tá vendo esse do avião abatido destruiu 50 aviões 50 aviões aqui galera quer dizer 50 aviões não helicóptero se você abater o helicóptero não vai ir para a conta só você só ganha essa tatuagem se você estourar 50 aviões por exemplo pode ser aquele avião de caça pode ser aqueles aviões diferentes agora helicóptero está fora aí como tem só um porque é difícil navegar precisa destrua 50 barcos também agora já esse primeiro aqui que eu mostrei a vocês quer ver vamos ver esse aqui valentão mate 25 membros de gangue esse galera é o mais fácil que eu possuo 1478 praticamente um vez em quando do nada aparece essa tatuagem que eu mato aqui eu faço uma missão matando os malandros os vagabundo aí já ganho é aqueles caras que está com aquela maletinha cada hora que você mata aquele cara você já ganha uma tatuagem dessa então é isso aí galera eu expliquei para vocês com todos os detalhes das tatuagens eu já tinha feito um vídeo anterior mas não tinha explicado direitinho estava explicando aleatório então esse foi com muita atenção e detalhe então espero ter ajudado vocês e boa noite e até outro vídeo tchau 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 tchau